O que a pessoa precisa fazer é trazer as medidas pra vocês, é isso? Nossos clientes trazendo as medidas, visitando uma de nossas lojas com uma planta, com as medidas em mãos, ele consegue ter um orçamento na hora de qualquer vendedor. Todos os vendedores são treinados, são altamente técnicos, pra lhe atender de uma forma adequada, com simpatia e criatividade, pra deixar tanto o seu armário de quarto quanto a sua cozinha muito bonita, personalizada. Direto da fábrica? Uma fábrica aqui em São Paulo, em Itaquerra, uma fábrica maravilhosa. Olha a disposição dessa fábrica, o maquinário dessa fábrica, se disponham disso. Bom preço, qualidade e segurança, e comprar de uma fábrica como essa só aqui na Eviline. É, Eviline. E o exemplo tá aqui, Toninho. Fala desse exemplo aqui. Esse ciclose com corpo em ervoplaque, tá? Ele a partir de 311 reais o metro quadrado colocado, sem composição interna, ele pode ser branco também. Temos corpo em compensado e temos portas de armário também. Venham conhecer os nossos modelos. A gente vai mostrar, tá? Porque a loja é bem grande e a gente vai passeando aqui. Então, olha, e a cozinha, como é que tá? Então, traga a sua medida pra loja. 3 por 4, 4 por 5, não importa a medida que você tem aí. No apartamento é pequenininha, não tem problema, eles vão fazer exatamente o tamanho que você pede. Eu acho legal sempre falar também, Paulinho, compramos matéria-prima de um fornecedor que tem ISO 9002. É muito legal, é segurança, tá? Esse exemplo. 17 peças com formicafoso, detalhe em mogno, 7 parcelas fixas de 599 reais. É só exemplo. É isso aí. No shoppings, casa e imóvel, lojas 21, 25 e 26, telefone? 2, 1, 2, 0, 2, 0, 4. Lar Center, terceiro piso, loja 330? Telefone, 6, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 9. A Interlar, Arikanduva, no casa e companhia, loja 14? 6, 7, 2, 2, 3, 1, 8, 8. Ou na fábrica? 6, 9, 4, 4, 6, 0, 8, 9. É isso aí. É isso aí.